O que é isso? Peraí, deixa eu dar uma gravada aqui. Aqui é que não queimou, só aqui, ó. Ó só. Levaram pra casa. É essa aí, ó. A mangueira, amor. É essa. Essa aqui pra mãe era o risco. Olha lá, deixa eu levar. Olha lá, deixa ela vira lá. Olha lá, deixa ela vira lá. Chama a roupa, a gente pega a mão. Pega aqui, deixa eu ir lá. Pega ela aqui. Pega ela aqui, amor. Chama a rapa. Chama a rapa. Chama a rapa. Achama a rapa. Não quer perder a manhã, hein? Não quer perder a manhã, não quer perder a manhã. Tinha um pouco de cerveja dentro da velaria. Não quer perder a manhã, não quer perder a manhã. A casa já tava toda no fogo. 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 A casa já tava toda no fogo.